A Ótica Moderna, o Fravo que vinha lá do Gameleira e também o São Luís do Torresmo e o Vaguinho, o Sidney e o São Luís Mengatio e todos os ouvintes agora estão na 104.9, a Rádio Cultura e Robson Quirino, pau na máquina, Rafael, pau na máquina, é o Zé Ferreira Robson Quirino, pau na máquina pau na máquina, Robson Quirino Robson Quirino, amigo da gente e vamos em frente Cultura FM Alô ouvintes da cultura inscrevam-se agora YouTube Zebu para o Mundo, meio dia eu estarei ao vivo YouTube Zebu para o Mundo e ainda YouTube Robson Quirino Live Robson Quirino, pau na máquina Robson Quirino, amigo da gente e vamos em frente Cultura FM Bora, 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 bora vamos começando por aqui eu já estou ao vivo no programa Robson Quirino Live hoje com muita alegria obrigado às novecentas e uma pessoa inscrita no nosso canal agora é contagem regressiva agora está faltando só noventa e nove para mil inscritos no canal e vai chegar porque a Ana Carolina está aqui hoje eu recebo com muita alegria essa garotinha que um dia passou pelo meu programa e a gente começou a nos conhecer e foram várias passagens um abraço para o papai, para a mamãe dela, para a família, para a Giovana, irmã que está ali obrigado Ana Carolina porque você faz parte da minha história de 31 anos de comunicação e a gente fazia contas aqui agora há pouco são quase 15 anos de conhecimento dessa menina eu tenho aqui ó CDs eu peço a minha produção a Tilson Ramos que se possível eu gostaria de focar aqui para mostrar para o público de casa porque às vezes as pessoas vão acontecendo e as pessoas falam nossa, ela deu sorte sorte, sorte, sorte desde criança indo para todo lado olha aqui ó o primeiro 2011 ela autografou para mim não, esse aqui ó 2011 ela autografou para mim esse foi o primeiro olha lá como é que ela está menina, e quantos anos será que ela tinha aí? 2011? 13 anos 13, mais ou menos? 12, 13? o 9 primeiro CD 9 nessa foto aqui você tinha 9 aninhos? olha aí 9 anos ela tinha nessa foto então olha aí depois já veio um outro CD me presenteando aqui já em novembro de 2011 também olha aqui já foi uma outra etapa da vida dela depois nós temos aqui um outro CD esse foi o próximo? esse foi o terceiro aqui eu recebi esse aqui em 2015 esse aqui olha aí e esse aqui eu recebi ele Ana eu recebi esse aqui foi em 2016 olha só o mais recente meu parou em 2016 e depois teve mais um Ana Carolina boa tarde seja bem-vinda muito boa tarde a todos boa tarde meu amigo Robson querido passa um filme pra gente não passa? passa um filme na minha cabeça Robson já são quase 15 anos que nós temos de amizade que bom né? que bom que Deus fez isso pra gente preservou a gente nessa amizade não é verdade? com certeza e nós sempre estamos nos encontrando Deus sempre cruza os caminhos dos bons amigos eu fico muito feliz de ter amizades verdadeiras como você sempre lembrando da gente você também maravilhosa é linda tá bonita? mas linda sempre foi sempre foi agora tá mais ainda Aninha eu quero dizer que você faz parte inclusive do momento que você passou dentro da minha vida quando eu tive problema de enfermidade da minha mãe e o falecimento da minha mãezinha dona Lázio eu trago um abraço da minha irmã Renata Quirino pra você que ótimo um abraço pra ela Renatinha ficou muito feliz de saber que você viria aqui ao programa falou não esquece de falar do meu abraço pra ela então todos nós te admiramos e eu lembro muito bem das suas idas junto à feira cantando na feira cantando no calçadão cantando e evangelizando fazendo a divulgação dos seus CDs vendendo os seus CDs fazendo uma história bonita que te traz até aqui como que é hoje a Ana Carolina o que você anda fazendo me atualiza eu preciso atualizar tinha muitos anos que a gente não se encontrava já pois é eu fico muito feliz da gente ter se encontrado de novo vocês fazem parte da minha história como você disse gente eu estive lá no velório da sua mãe eu até cantei uma música foi do terceiro CD foi vocês pediram eu recordo e quero que você dê uma palhinha hoje aqui pra gente você trouxe o violão eu trouxe o violão tá ali do lado propósito propósito tá fazendo parte da decoração do cenário nosso aqui maravilhosa esse violão é algo que não desgruda de você não desgruda de mim foi presente do meu pai você gosta muito da música demais eu respiro música quando você descobriu que a música estava no seu DNA quando eu descobri na verdade eu descobri no meio da minha família minha família é musical tem tios que tocam o meu vô foi uma das minhas maiores inspirações influências do vovô sim meu vô fazia parte de dupla sertaneja lá em Goiânia gente cidade de sertaneja vovô foi dupla caipira sertaneja eu tenho CD dele lá em casa eu quero conhecer ainda depois você tem que ir lá em casa pra você ver que bacana pai do seu pai ou da sua mãe? é pai da minha mãe da sua mãe já falecido mas foi um guerreiro então tá aí a sua influência a sua genética eu tenho genética musical gente não tinha como sair fora disso não Ana você está hoje com quantos anos? hoje eu estou com 23 anos e você formou está profissional na área de educação também? sim eu vi no seu instagram você dá aula de inglês? sim eu sou formada em letras inglês e português pela UFTM que chique e também sou pós-graduada pela Uniub também e hoje sou fundadora do nosso próprio instituto que é o instituto Believe o qual você perguntou Believe? Believe Believe isso como que é? o que que é? é acredite acredite e o que o instituto Believe promove nós lecionamos aulas de inglês online e presencial para todas as faixas de idade e agora online está bombando você pode fazer aulas de inglês no conforto da sua casa você atende pessoas de qualquer parte do Brasil? de qualquer parte do Brasil nós temos alunos em todos os estados Robson graças a Deus o instituto tem sido e quando nasceu o instituto? nasceu o ano passado o ano passado? ano passado eu também fui professora na rede estadual ah você lecionou no estado também? sim, lecionei no estado sim e eu vi que havia muitos desafios eu falei assim eu vou abrir o meu próprio instituto como que anda o avanço do inglês do ensino de inglês na rede pública? é um desafio Robson tem os prós e tem os contras eu gostei muito porque eu fui muito acolhida os alunos me amavam me mandam mensagens até hoje professora eu sinto tanta saudade de você então você pontua que pode melhorar pode melhorar olha aí pode melhorar quem pode aprender a fazer inglês no instituto? quem pode fazer aula lá no seu instituto? todos o inglês é pra todos qualquer pessoa consegue aprender a falar inglês? consegue qualquer pessoa eu com os meus 5.3 recentemente completados eu consigo aprender a falar inglês? consegue Robson eu te falo claramente que você consegue quantos anos eu vou levar pra aprender a falar what's your name? nível básico 6 meses Robson o básico pra não passar perto pra não passar perto numa conversação? num aeroporto num restaurante você vai pedir sua comida em inglês? meu Deus que bacana 6 meses eu consigo? 6 meses faz uma manifestação agora convidando as pessoas pra inscrever no canal Robson Quirino Live dá o like curtir o nosso canal pra nos assistir em inglês Ana Carolina agora um convite internacional pela professora cantora evangelizadora você vai ser pastora? pretende? não sei Deus sabe o nosso futuro por enquanto eu vou ficar na música eu te vejo pastora Ana Carolina e cantora vai ser um arraso porque você fala muito bem você coloca muito bem você entende da palavra muito bem eu tô profetizando isso eu tô profetizando faça o convite agora pra nossa audiência com você aquela câmera ali tá com você aquela lá essa câmera galera subscribe on Robson Quirino youtube ok? pessoal se inscreva no canal do Robson Quirino alright night people gostei gostei bacana né o inglês o inglês hoje é de grande importância porque ele vem campando todas as situações nesse planeta eu vi pessoas que às vezes perdem oportunidade por não dominar o inglês sim e muitas pessoas estão no instituto por conta disso porque eles precisam buscando o que ficou atrasado que é o inglês sim as empresas médio de idade de pessoas que você tem lá no instituto aprendendo inglês médio de idade de crianças a pessoas de bem variado é bem variado cinquenta e tantos anos estão lá estão comigo e as empresas estão pedindo e as empresas estão pedindo então fica aí o nosso remuneração é mil vezes melhor olha aí fica a nossa orientação aos pais que fiquem antenados né isso em colocar os filhos pra fazer o inglês invistam no futuro deles assim como os nossos pais investiram eu agradeço a Deus todos os dias porque os nossos pais investiram sem dúvida seu pai é um guerreiro seu pai é admirável é um exemplar pai que realmente não mede esforço não é verdade? aquele lá eu vou te falar é difícil você achar um pai daquele ele é incrível emocionado agora e a sua mãe também a minha mãe também que é fantástica sempre te apoiou sempre uma mulher de oração uma mulher virtuosa uma mulher que me ensinou os princípios e valores eu acho que é isso as pessoas precisam ter princípios e não negociar os seus valores olha aí eu acho que é isso é isso que eu penso importantíssimo importantíssimo você está namorando está casando ainda não Deus proverá né é eu estava querendo saber eu estou especulando tudo hoje aqui ele quer saber tudo de mim hoje Giovana eu quero me atualizar e a Giovana está namorando está casando ainda não está não também não Giovana está com quantos anos? Giovana está com 20 anos 20 anos e você 23 23 é só vocês duas? só nós duas de filhos sim tá certo então meu braço ela é minha escudeira também minha irmã gente ela é assessora ela está sempre com você? está sempre comigo te ajuda mesmo? me ajuda gente se não fosse ela não estaria aqui hoje olha que bonito ela que arruma minhas agendas Ana Carolina hoje você tem compromisso 10 horas 11 horas meio dia eu falo gente eu tenho isso tudo meu Deus que horas começam as suas atividades? do dia? a gente fala do dia vai de manhã até de noite gente quem é empresário é o dia inteiro que horas que você está no instituto? o dia todo tem vários horários de aula? tem vários horários tem um local sede também do instituto? físico? tem físico lá no bairro de Lourdes bairro de Lourdes? que bacana as pessoas podem ir lá presencial nas aulas também? podem ir presencialmente no instituto e também podem fazer o online também tem o instagram? tem o instagram do instituto chama aí qual que é o arroba? pessoal sigam a arroba believe instituto lá você vai ver todas as informações B-E-L-I-E-V-E isso pra quem tiver dificuldade vai lá no meu instagram cantorana caroline que já vai ter lá a primeira vez acredite 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 no seu sonho gente believe on your dreams Ana canta pra gente prepara o violão pega aí pega o violão aí dá uma palinha um pouco vamos fazer uma retrospectiva um pouco aqui do que tá nos primeiros cd e até chegar nos mais recentes que você queira apresentar pra gente o que você gostava de cantar nesse cd aqui Estou Contigo é o título dele essa música é bonita faz um tempinho que eu não canto ela mas eu vou ver aqui é o que você mostrar pra gente estamos lendo nós vamos aqui em 2011 agora 2011 Ana Carolina cantora evangelizadora menina de Deus que hoje veio aqui no programa o Marcos Santos lá da Beiradense está nos acompanhando obrigado a todos vocês Valéria Duarte compartilhe o programa a Renata Aparecida todos aqui acompanhando a Ana Carolina vamos de Estou Contigo gente essa música tocou demais nas rádios todo mundo pedia ela demais essa música tema do meu cd o Beirada inteira tem esse cd rosa gente muito bom eu tenho certeza que você vai conhecer essa e Robson teve uma pessoa que me falou esses dias que ela veio pra Cristo quando escutou essa música mesmo? mesmo que benção que ela foi pra igreja porque isso ouviu essa música que ela se sentiu tocada por Deus mostra pra gente vamos lá vamos mostrar pra quem acompanha hoje 2024 programa Robson Quirino Live com a Ana Carolina direto do túnel do tempo 2009 gente essa música muito boa olha estou contigo não temas meu filho querido eu estou contigo mesmo o vento deste mundo soprando soprando contra ti não temas mais meu filho eu já resolvi e estou contigo não temas meu filho não eu estou contigo mesmo mesmo o vento deste mundo soprando contra ti não temas mais meu filho eu já resolvi nossa senhora hein gente como é linda e forte essa música é forte tanto é que não foi só uma pessoa ou duas de quem que é essa letra essa letra é do Josenia gente eu achei da cidade Uberlândia nunca mais vi ele meu Deus quero encontrar com ele que música linda estou contigo estou contigo vamos para uma próxima faz mais uma palinha de outra música se você quiser trazer de outro CD fica à vontade gente eu quero trazer agora Ana Carolina hoje aqui no programa ao vivo você que está pelo rádio na cultura vai no canal Robson Quirino live quero trazer agora para vocês o trabalho mais recente aprender a viver esse é o clipe vocês vão lá no nosso canal do youtube colocam lá aprender a viver Ana Carolina música mais recente escutem assim eu quero aprender a viver com meu Deus eu quero é ser feliz como Deus sempre quis eu quero é viver muito mais do que sonhei muito mais do que sonhei linda música aprender essa é minha compreensão é sua muito bonito você tem um youtube sim tem um canal no youtube sim Ana Carolina bastante inscritos lá sim nós temos vários clipes desde criança até agora está tudo lá que legal Ana Carolina no youtube tem o seu instagram também sim tem meu instagram arroba cantora underline Ana Carolina você coloca lá cantora Ana Carolina já vai sair todos os nossos parabéns parabéns abençoada Ana Carolina estou ligado aqui direto do bairro de Lourdes é o Antônio Carlos parabéns sucesso abençoada saúde glória robsquirino instagram amor e ação convida todo mundo para seguir o instagram nosso também Antônio Carlos é um grande amigo seu né grande gente me conhece desde criança é verdade me acompanha mais ou menos mesmo tempo que eu te conheci o Antônio Carlos sim tem um trabalho social muito bacana lindo parabéns um abraço para ele abençoado muito bom Ana Carolina como você enxerga hoje essa juventude que nós estamos vivenciando em 2024 você é uma jovem fica aí você já vai cantar mais não tira o violão daí hoje não você vai cantar mais como você enxerga hoje o direcionamento da juventude olha nós fizemos um projeto na semana há poucos dias o projeto de geração eleita e nós estamos trabalhando principalmente com os jovens porque eu ainda acredito que essa geração tem esperança que essa geração é forte sim mesmo que digo ao contrário eu acredito que nós vamos fazer a diferença na terra e esse projeto Robson ele tem foco em levar Jesus às pessoas então se você quer fazer o bem quer levar Jesus às pessoas vem com a gente nós temos o nosso canal de transmissão no whatsapp e aí foi incrível Robson nós fizemos lá na praça Rui Barbosa e você precisa ver quantas pessoas quantas vidas foram tocadas sabe que é o que eu falo gente eu tenho a rede social ligada aos jovens isso principalmente mas a gente abre para todos só que a gente tem um carinho muito especial porque como eu sou uma jovem adulta eu tenho um carinho muito especial por essa geração e nós queremos implantar a cultura do reino de Deus no coração deles sabe por que essa sociedade está desse jeito porque é falta de Deus a maldade é falta de Deus no coração das pessoas o que eu tenho hoje de mais forte concorda com ela Gláucia ela concordando comigo totalmente o que eu tenho hoje para trabalhar com jovens rede social a gente pode usar rede social para fazer o bem é verdade só todos os dias lá pregando Jesus falando do amor dele e eu não uso rede social para fama nem para reconhecimento o que eu uso rede social Robson é para levar Jesus às pessoas para tornar Jesus mais conhecido do que ele é é isso acho que é isso o propósito da rede social para mim na minha opinião parabéns e o jovem que está nos ouvindo a família que está nos ouvindo como que ele pode engajar nesse movimento com vocês nesse projeto do geração eleita chama geração eleita eleita é o projeto que nós estamos fazendo vocês podem falar em eleita você vai ser candidato esse ano vamos ver me chegou essa informação por aqui é isso que eu posso falar você viu como que eu vou chegar nas informações Ana Carolina vereadora será veremos você gosta de política gosto 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 muito você você tira tempo para discutir política para conversar de política acho importante falar de política eu fui candidata na eleição passada você já foi candidata fui fui candidata nessa passada na eleição passada não sabia não soube não soube mas é mas é porque eu também fui para testar para ver como é que era para pegar conhecimento sentei sentei com todos os políticos aprendi muito hoje estou fazendo o curso de política Renova BR muito bom todos os políticos fazem esse curso porque eu acho que precisa estudar precisa ter gente lá que realmente tenha projetos preparada preparados projetos que realmente vão ajudar a Uberaba muito bem eu vou ficar muito feliz de ver o seu nome de repente essas eleições agora à disposição da gente poder escolher porque nós estamos fazendo aqui no programa o trânsito político é uma grande ação para trazer o conhecimento dos propensos candidatos atuais atuais políticos com mandato nós vamos passar todos ou a grande maioria por aqui para que a gente mostre para a população que a população possa conhecê-los e estudar e saber em quem votar é muito importante o povo saber votar melhor esse é o nosso pensamento e hoje as pessoas estão inteligentes não adianta vir enganar ninguém e eu não tenho medo de enfrentar ninguém Robson você está pronta para um debate? eu estou pronta eu estou preparada estou me ajudando sou formada não quer dizer que gente que não é formada não consiga fazer política tem muitas pessoas inteligentes mas eu estou preparada eu sinto a sua segurança você está mostrando bem seguro para poder enfrentar essa conversação eu não tenho medo não que legal estou estudando para isso agenda aí Ana Carolina hoje aqui comigo quem sabe uma futura política também Antônio Carlos muito obrigado mais uma vez a Renata Aparecida Ana tem ouvido boatos que você vai ser ah aqui ó ela também escreveu lá na feira negra já estão falando disso Ana Carolina coisa boa Renata Aparecida um abraço para você ela já respondeu porque coincidentemente eu perguntei a mesma coisa para ela o Marco Santos do Beradense também está passando aqui chama Giovana para as aulas de flashback participar conosco ó tem um convite para você Giovana você ir lá eles fazem um trabalho lindo o Marco Santos está passando aqui para convidar não só a Giovana como todos para participar das aulas do Beradense que é trabalhar a saúde com dança eles fazem nos bairros aí de Uberaba um trabalho com flashback muito bacana um abraço viu Marco muito obrigado a todos vocês que vão passando aqui pode mandar perguntas pode mandar WhatsApp no programa eu tenho aqui oferecimento do cartão amigo seu cartão de saúde 3312-2526 solicite agora o cartão amigo e cuide da sua saúde cuide da sua vida com cartão amigo você tem benefícios na rede credenciada cartão amigo 3312-2526 casa de carnes DIA amanhã sexta-feira santa da paixão fechado a DIA fecha sábado volta domingo tem plantão tem meio dia casa de carnes DIA quem tem cartão amigo 20% de desconto para comprar na DIA pagando PIX ou na grana plano assistencial é com a plano assistencial familiar é com a família da funerária Uberaba a funerária Uberaba é minha parceira há muitos anos e eu tenho o privilégio de indicar para vocês o maior e melhor plano assistencial com até nove dependentes na cobertura dentro do mesmo plano não tem não tem nenhuma nenhum impedimento e nenhuma restrição de idade tem planos aí ó quando passa dos 60 70 ó aqui não não quer fazer não lá não pode chegar lá vovô tem 80 90 pode fazer o seu plano assistencial familiar na funerária Uberaba 3336-5889 3321-5889 tem duas unidades na Fidelis Reis e na Leopoldino de Oliveira é funerária Uberaba neste programa comigo também supermercado mineiro me leva na prestação de serviço me leva aqui no programa lá na avenida José Valim de Mello 480 estive por lá ontem fiquei conhecendo amigos lá que eu não conhecia Robson eu te ouço eu sou seu fã muito obrigado tá lá no meu Instagram tá no Instagram da Rádio RNC o momento de encontro meu com pessoas amigas ouvintes lá no supermercado mineiro eita mineiro bom abraço pra vocês vamos em frente Uberaba vamos vamos em frente olha você lembra dessa maravilhosa eu lembro há muitos anos atrás você lembrou vamos em frente vamos em frente muito bom uma vez você fez um dingo pra mim fiz é verdade você lembra olha você fez um dingo eu lembro que música que foi eu lembro não vou te apertar você candela nem eu tô lembrando eu canto junto mas eu lembro eu lembro eu lembro que você fez é como é bom eu ter um amigo um amigo de verdade você era mais ou menos por aí é mesmo gente você cantou pra mim não, não lembro me aperta não também é nós dois você apertou vai dar certo olha nesse momento o Murilo tá me chamando aqui o Murilo o nosso professor de atendimento no comércio Uberaba o Murilo é lá na banca do Ed você quer ter uma aula de atendimento comercial vá comprar na banca do Edson vai lá vai lá o Murilo tá lá o Edson tá lá tá assim agora lá todo mundo comprando bacalhau com o meu cupom de desconto ele me avisou Robson tá assim de gente meu Deus o que que eu fui arrumar 10% Ana pra comprar bacalhau você gosta de bacalhau? você come bacalhau? eu amo ama? eu também você gosta mesmo? se não gostar pode falar muito bom peixe frito eu também amo peixe frito é bom demais é bom a tilapia frita minha avó faz minha avó é de Goiânia você sabe cozinhar Ana? uma pergunta agora quando você era criança agora eu posso perguntar você já aprendeu a cozinhar? o básico pra sobreviver sim a minha irmã é melhor não passa perto? não passa perto tá bom mas assim mas não é seu forte não é meu forte tá bom a Giovana sabe a Giovana é mil vezes melhor que eu a Giovana é? a Giovana é? sim parabéns Giovana parabéns atenção atenção Giovana é um partidão sabe cozinhar você gosta de cozinhar Giovana? eu também gosto sabia? eu gosto também a Glaucia também gosta a Glaucia cozinha muito bem mas eu também não fico pra trás eu sou bom na cozinha mais ou menos é bom é bom sou bom mesmo 13 e 47 aqui na programação eu quero chamar eu tô falando essa conversa de comida porque a Banca do Edson tá dando 10% de desconto o Adilson Ram vai buscar bacalhau com meu cupom de desconto 10% lá na Banca do Edson basta falar eu ouvi o Robson querido é 10% na parada vai ser bom hein é um descontaço muito obrigado Banca do Edson obrigado Desire Intimates Desire Intimates que hoje encerra aqui no programa Desire Intimates roupa íntima moda íntima Desire Intimates meu muito obrigado Maria Teodora Patrícia Orlando Rodrigo falou com elas aí hoje Desire Intimates Orlando Rodrigues da Cunha 7-5 atacado em varejo passa lá e fala o Robson querido que me indicou quero começar a vender lingerie é um bom negócio hein é um bom negócio 3-3-3-3-6-7-2-5-7 Desire Intimates no programa eu quero mais música hoje é Ana Carolina aqui trazendo essa música abençoada pra gente bonita a primeira que ela cantou a segunda que é dela também como chama a segunda? a segunda aprender a viver ela é mais nova ou é daquela época do passado? não é recente ela tem um clipe no nosso canal novinha então? novíssima aprender o que? aprender a viver a viver nossa como é importante isso né aprender a viver né isso a gente aprende aprende com as pessoas eu aprendo muito com as pessoas eu aprendo muito com as pessoas e desde pequena porque a gente passou bastante luta Robson no começo da minha carreira eu aprendi um pouquinho dessa luta foi bastante te incomoda falar da luta? não, não me incomoda porque você não tem nenhum preconceito nem vou dizer assim alguma ressalva de não falar nas lutas e dificuldades que eu sei que você passou você enfrentou tanto desafio pra ter um cantinho num lugar pra cantar no calçadão cantar na feira cantar num lugar apresentar o seu talento falar da palavra de Deus na música você teve preconceito? você sofreu preconceito? demais nós enfrentamos muita resistência desde o começo a gente andava de a pé isso a gente andava de ônibus no ônibus a gente já enfrentava resistência o que vocês estão fazendo aqui? sai daqui estão me atrapalhando mesmo 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 queria jogar a gente pra fora olha que coisa e as pessoas quando a gente chegava no calçadão na feira da badia também falam o que vocês estão fazendo aí pregando a palavra de Deus vocês não podem estar aqui ó eles zombavam da gente nos humilhavam não foi fácil sabe essa caminhada e chuva e sol na cabeça porque olha você no seu domingo você não quer sair você não quer ficar no conforto da sua casa a gente abrir a mão disso porque o que é a vida cristã? a gente renunciar deixar de fazer as nossas vontades pra fazer a vontade de Deus isso e é isso mas não me incomoda falar do meu passado Robson porque as lutas nos ajudam a chegar a um lugar que nós estamos agora eu tenho a base tem uma história isso igual cicatrizes igual a criança que machuca ela vai ter a cicatriz lá pra ela não machucar de novo ela vai saber o que foi aquilo ali ela vai saber o que foi aquilo e é isso é pra saber da onde que eu vim eu sei da onde que eu vim e pra onde eu vou e o que eu tô fazendo na terra porque a gente tem que entender a nossa função como que é pro seu coração pra sua pessoa pro seu íntimo você conhece aonde foram os preconceitos aonde foram as barreiras você sabe nome e endereço de cada lugar de cada pessoa como que é pra você hoje ver que você superou e as vezes aquelas pessoas estão lá do mesmo jeito preconceituosas maldosas olha Robson eu oro por essas pessoas eu já perdoei cada uma delas e a gente também tem que se perdoar porque a gente é ser humano falho não é porque eu sou cristã que eu não vou falhar eu vou falhar com as pessoas também as pessoas vão falhar comigo só que a gente tem que ter empatia pelo próximo assumir e reconhecer os erros assumir eu acho que arrependimento é essa palavra arrependimento a gente tem sempre levado o evangelho da salvação o evangelho do arrependimento é isso sabe o que me segura Robson são os testemunhos e ver pessoas sendo transformadas pela graça de Deus isso não tem preço Robson as pessoas elas paravam para ver a palavra de Deus para escutar a palavra de Deus através da música porque a música tem esse poder ainda mais a música cristã porque Jesus está na música eu acredito nisso porque a única coisa que vai sobrar lá no céu é a adoração então se você não gosta de música você vai ter um problema porque Deus é o meu maestro sabe Deus é o meu guia é isso Deus gosta de música Deus ama música Deus ama música que lindo ainda mais se a música foi em louvor e adoração a ele chegou um whatsapp de Deus aqui para mim agora chegou um whatsapp de Deus pede para a Ana Carolina cantar canta canta para Deus aí canta para a gente aqui no programa sim minha composição também prossiga 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 gente essa música tem um testemunho dela então vamos Deus me deu ela de madrugada letra sua letra minha prossiga um momento mais difícil da minha um dos momentos mais difíceis da minha vida Deus olhou e falou para mim e disse essa luta que você está passando vai ser o caminho para a sua vitória então prossiga Deus me disse prossiga prossiga então prossiga Ana Carolina aqui no programa Robson Quirino Live inscreva no canal deixa o like obrigado vocês Cultura FM Rádio RNC amanhã não tem o programa amanhã não tem o programa canta Ana não ceda prossiga não pare não desista siga em frente a vitória é tua em nome do Senhor se as lutas só crescem se o mar sempre bravio está não se esqueça que só Deus pode te ajudar e não não ceda prossiga não pare não desista siga em frente a vitória é tua em nome do Senhor se as lutas só crescem se o mar sempre bravio está não se esqueça que só Deus pode te ajudar só Deus pode nos ajudar é verdade ele pode tudo ele pode tudo ele é o todo poderoso ele faz infinitamente mais ele tem feito isso em minha vida Robson ele tem cumprido promessas que ele fez ele nunca faltou na sua vida nunca faltou e mesmo quando a gente acha que ele nos abandona ele nunca nos abandona porque a gente eu vou contar uma história aqui você fez o pai da terra mas ele é o pai maravilhoso eu vou contar um negócio aqui que prova tanto isso daí um dia o pai da Ana Carolina chegou chegou para mim Robson roubaram o nosso carro roubaram o carro da Ana da Ana um Siena parece se a minha memória não falha é isso? isso até hoje está aí o Siena roubou o carro roubou o carro aí só que ele estava tão confiante não Deus vai resolver isso para a gente vai dar certo vamos encontrar ou vai comprar outro o que que virou? roubou? achou? ou não achou? gente eu com o meu cérebro de ser humano cérebro de ser humano eu pensei esse carro a gente vai encontrar ele sem pneu desmontado com a caça desmontada todos os bancos para fora é o que a gente vê sempre por aí é o que o ser humano vê com olhos carnais que é isso que a gente aprende na Bíblia só que a gente estava tão assim vendo com os olhos de Deus que a gente estava com tanta fé no coração Robson que a gente falou assim não se for de Deus esse carro vai vir para nós inteiro e Robson depois de 10 dias esse carro não tinha um pneu fora um banco fora a carcaça todinha gente o carro estava normal intacto intacto aonde? ele estava lá em Delta abandonado? você acredita? lá em Delta é em Delta foi localizado já perdoei já perdoei esse também já pagaram também mas assim encontraram os autores do roubo também? ou só o carro? não encontraram os autores também meu Deus Brasil então eles eram ladrões bonzinhos eles só queriam dar uma volta no carro e cuidar dele dar uma curtida com o carro mas Deus é muito bom tinha até sua foto no vídeo não tinha? eles deixaram? arrancaram a foto você acredita? mas eu falei Deus é fiel recuperou então que benção as pessoas orando eu quero agradecer todo mundo todo mundo ficou preocupado eu estava cantando lá no calçadão gente de carona a gente estava sem carro eu tenho carteira só que assim eu coloco todo mundo para dirigir para mim a Giovana dirige? a Giovana está tirando carteira daqui a pouco está motorizada eu vou colocar ela de motorista para mim mais uma função eu coloco o pessoal para me ajudar Renata querida está passando aqui minha irmã mulher linda Robson deixa o meu abraço ela está aqui te admirando a Valéria Aparecida parabéns que voz linda lá no Copacabana obrigado Valéria Malu obrigado a todos vocês que estão aqui comigo o programa está chegando a reta final 13h57 13h57 se cobre credilete comigo aqui hoje até as 15 horas o atendimento Teseus 30 passa na farmácia e leva o seu Teseus 30 procura Teseus 30 alô Teseus 30 e pau na máquina pau na máquina Robson Quirino muito obrigado a todos vocês muito obrigado quem me atende quem me ouve quem me acompanha já inscreveram no canal inscreva Robson Quirino live no Youtube Robson Quirino live você vai cantar mais eu vou te informar vou te informar isso eu quero que você cante mais pra gente olha Robson Quirino live no Youtube escreva deixa o like ative o sininho em todas pra você acompanhar a nossa programação nós estamos na reta pra mil inscritos no canal e você também me acompanha no Instagram Robson Quirino comunicador tem um sorteio quero convidar Ana Carolina Giovana toda a família Ana Carolina pra concorrerem a uma uma grande promoção que é o kit mineiro não é isso? da banca do Edson vários você gosta de doce? gosta de queijo? eu sou uma formiga Robson é doceira? eu vou lá conversar com o Edson pra gente fazer uma parceria também Edson por favor eu amo doce eu amo olha aí você garota propaganda aí da sua barraca Edson gente olha aí o Edson é maravilhoso você conhece eles lá no mercado? conheço toda hora eu tô lá gente ou eu peço alguém pra comprar conversa com o Murilo vai lá e conversa com o Murilo é o filho dele meu grande parceiro Murilo é banca do Edson atenção vem aí a cavalgada da banca do Edson lá na Lagoa Formosa nós iremos vamos registrar tudo já tem um cavalo pra mim pra Glaucia pra cavalgada a Glaucia falou não tem uma charrete não? pra eu ir de charrete falou que vai vai arrumar vai arrumar atenção atenção hoje cantora Ana Carolina aqui conosco a Maria das Dores Dorinha conheci essa menina menina lá do calçadão na feira olha aí você pegou esse título né? menina do calçadão da feira você ainda vai cantar no calçadão e na feira? sim no calçadão ainda? ainda mesmo? gente é o melhor lugar que eu possa ir a gente ver é uma vitrine né? é o carinho das pessoas é vendo Jesus transformando a vida delas é muito bom gente a turma chega e conversa com você? a turma chega me parabeniza você põe no seu instagram? essas coisas? tem vários vídeos no meu instagram que legal o pessoal me abraça eles me tem como filhas é verdade como filha deles eu tenho certeza disso que muita gente tem o maior carinho por acompanhar a sua formação sim eu sou muito abraçada por Uberabi eu agradeço você está te vestindo você está tão bonita mandaram te perguntar eu estou fechando uma parceria essa semana você está sempre tão alinhada nas suas fotos no instagram sim a gente também é blogueira você acredita que eu também sou blogueira nas horas vagas também vai ter uma loja que você vai fazer merchan pra eles? sim legal parabéns na verdade eu trabalho com diversas lojas diversos segmentos que assim o pessoal que é cristão gente a gente também é ser humano a gente vai o pessoal acha que a gente vai só em supermercado gospel sei lá loja gospel gente qualquer porta comercial né isso Ana você gosta de empreender? eu amo empreendedorismo na veia eu sou empresária nada gente eu sempre fui vendedora sim porque na feira da Badino Calçador a gente sempre vendeu nossos CDs agora tem o pendrive também que é melhor sim 73 músicas tudo lá no pendrive e todo esgota quanto que é um pendrive 73 músicas é 40 40 reais isso passa Pix passo muito bem e um CD tem CD para vender? tem CD até hoje você acredita? quanto que é um CD hoje? mesmo valor de sempre gente 10 reais você acredita? desde o começo nunca mudou? nunca mudei o preço porque eu preciso que tenha um valor acessível e o CD mais recente você trouxe para mim? meu pai vai trazer daqui a pouco autografado eu quero ele autografado eu quero ele autografado na data de 2024 no mês de março para eu guardar aqui junto com a minha coleção Ana Carolina eu tenho aqui um, dois, três, quatro vai ser o quinto da sua coleção vai ser o que isso? nós estamos no quinto lançamento pega o violão para a gente ir embora cantando pega lá o violão para a gente fazer mais uma famosa saideira eu quero agradecer a todos vocês como a Casa Vida que é a minha parceira fisioterapia é o Jorge cama hospitalar é a Casa Vida cadeiras de roda de banho cadeira de rodas tem colete postural fraldas geriátricas suprimentos Casa Vida Capitão Manuel Prata 371 1020 fala com a Casa Vida Casa Vida é a nossa parceira em ajudar a dar qualidade de vida para as pessoas Casa Vida 371 1020 o programa tem cantina da Negra Ângela quero mandar um abraço especial aqui para a Negra Ângela todos lá da cantina ontem eu estive lá comendo dobradinha fui saborear ontem a dobradinha da Negra Ângela oi? amanhã ela não irá abrir não tem pó a caçar o torruma amanhã que não vai abrir hoje tem peixe lá hoje cantina da Negra Ângela Alexandre Barbosa 1726 331 15 22 55 lá fica aberto até mais tarde para o seu almoço vai almoçar perto do hospital regional comidinha caseira comidinha de mamãe de vovó cantina da Negra e quem apresenta o cartão amigo 20% Ana de desconto sério bom demais você vai fazer para nós um merchan do cartão amigo e vai vai gravar um vídeo falando do cartão amigo porque desde quando eu te conheci quase eu já falava do cartão amigo falava eu lembro sim é um produto que a gente ajuda pessoas a ter acesso a consulta médica exames laboratoriais Ana Carolina vai ajudar a falar do cartão amigo depois nós vamos falar disso tá bom sim cartão amigo seu cartão de saúde alocantina da Negra Ângela vamos ouvir a Ana Carolina agora quem também está esperando o pessoal lá do Delivery Carne Express vai inaugurar sábado uma plataforma que você pode baixar no seu iPhone você baixa no Android ou no iPhone no seu celular e pode comprar carne a qualquer hora do dia ou da noite e comprar também temperos maravilhoso vários itens alimentícios no Delivery Carne Express é uma plataforma coisa nova modernidade agora sábado Giovanna toda a família Ana Canolina baixando o aplicativo já tem o Instagram também vou seguir Express Carne Express tá a dica aqui lançamento oficial neste sábado de Aleluia vai ser uma festança com Carne Express muito obrigado a todos vocês eu vou fechando o programa deixando a voz de Ana Carolina pra ilustrar aqui o nosso fechamento deste programa eu volto com fé em Deus segunda-feira aqui na nossa programação obrigado a todos por mais uma semana obrigado a Dilson Ramos Digital Vídeos o Rafael na mesa operadora a Glaucia nossa diretora aqui de programação e semana que vem a gente volta obrigado Giovanna obrigado toda a família obrigado Ana Carolina gostou do programa? amei Robson eu amo o marketing que vocês fazem eu também sou do digital 24 horas na internet vamos marcar pra você voltar mais vezes? vamos vamos criar um quadro com a Ana Carolina no programa? fechar topo pra gente falar falar de você falar do seu instituto pra gente ajudar pessoas a fazer inglês eu quero você com mais participação aqui comigo é a minha convidada é especial tá bom? que ótimo eu gosto disso vocês ajudam o próximo muito lindo parabéns pelo programa Robson que a gente te abençoe cada vez mais saideira pra vocês gente o pessoal sempre me pedia essa música no calçadão e na feira da badia agradeço o Beraba por sempre me acolher vocês que me fizeram ser essa mulher forte determinada que sou hoje verdade Ana Caroline hoje aqui no programa mais popular do rádio Cantana amém obrigada pelas orações por vocês sempre nos acompanharem e é isso vamos fazer a nossa história juntos? vamos fazer a história em o Beraba saideira pra vocês todo mundo me pedia essa da moça do calçadão da feira da badia pra vocês o Beraba e entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti porque o Senhor é meu bem maior faz um milagre em mim entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti quero amar somente a ti porque o Senhor é meu bem maior faz um milagre em mim Caroline hoje aqui no programa Robson Quirino obrigado a todos vocês obrigado Ana eu que agradeço pela sua vida e até breve até já aqui de volta até breve gratidão a todos vocês obrigado Beraba pelo carinho vamos fazer a nossa história juntos vamos juntos obrigado Heralda Palhares passando aqui no final do programa a Maria das Dores a Valéria Aparecida obrigado a todos a minha irmã Renata Quirino sábado tem Renatinha na Cultura 104.9 o programa espalhando o amor Renata leva a Ana Carolina convida ela pra cantar no seu evento da Concha dia 5 de maio tem o programa da Renata Quirino quem sabe a Aninha canta pra gente ótimo gente eu vou pedir pra ela te convidar não você vai vou só se for agora eu topo lá na Concha Renata Quirino comunicador espalhando o amor recebendo convidados vai ser um programasso na Concha Acústica dia 5 de maio ao vivo obrigado a todos vocês eu deixo aqui meu agradecimento meus de coração a você que inscreve no canal a você que me segue lá no Instagram siga o Instagram Ana Carolina cantora Ana Carolina e se preparem pro próximo Geração Eleita isso Ana Carolina se preparem para o próximo Geração Eleita vai ser incrível vou postar lá nos sigam em todas as redes sociais você comenta tudo isso lá no seu Instagram? tudo lá no meu Instagram bacana e também quem quiser fazer inglês vá para o Instituto Believe pensem no futuro de vocês o investimento que tem retorno certeiro é o inglês gostei muito do programa obrigado a todos tenha um final de semana abençoado fale com Deus converse com Deus acredite aí você no seu sonho e seja grato seja grato pessoa ingrata ela paga um preço muito pesado seja grato seja grato vá em frente tchau gente valeu fechou valeu então